Olá, estamos aqui para começar mais uma etapa do nosso curso. Agora nós vamos estar trabalhando com a disciplina de software educacional e objetos de aprendizagem. Eu sou professora Marise, para quem ainda não me conhece, eu sou formada em administração, em engenharia de petróleo, pós-graduada em informática, mestre de informática e doutora em educação. Bom, Isaura, mais uma vez aqui com vocês, nessa nova etapa, e graduada em ciência da computação, mestrada em informática e doutora em educação. Agora nós estamos com uma colega nova que vai estar junto com vocês a partir dessa disciplina, a professora Vanessa. Bom dia, meu nome é Vanessa, estou aqui com vocês agora pela primeira vez, na pós em tecnologias educacionais. Tenho uma formação parecida com a da Isaura, formada em ciência da computação, mestre em informática e com doutorado em educação. Esperamos poder estar contribuindo com vocês aí nessa disciplina de software educacional e objetos de aprendizagem, que vai estar acontecendo, né, concomitantemente com a outra disciplina de projetos de aprendizagem, mapas conceituais. Dessa vez nós vamos ter trabalhos em grupos e que vai ser um projeto único, um trabalho único, que vai pegar parte de cada disciplina e cada disciplina vai ter um olhar específico em cima desse projeto. Quer falar um pouquinho do projeto, Isaura? Bom, no caso de software educacional e objetos de aprendizagem, a gente pensou em algumas atividades onde vocês vão estar realmente experimentando alguns softwares, né, aprendendo a avaliar os softwares, classificar, também usar uma tirinha, construir uma tirinha, uma história em quadrinhos, fazer uso também de um software que constrói animações, exige um mínimo de programação, mas tem um recurso bem interessante, que depois vocês vão poder estar utilizando em sala de aula com os alunos de vocês, que é muito rico. Então, ele vai ser um trabalho que ele vai, ao longo da disciplina, produzir alguns artefatos, né. Tudo isso a gente vai estar acompanhando, essa cooperação entre vocês, a construção desses artefatos e, ao final, a gente vai estar avaliando, né, fazendo aqui, durante o nosso momento de avaliação presencial, a avaliação desse trabalho conjunto e desses artefatos que vão estar sendo gerados durante a disciplina. Isso, mas é importante, assim, ficar atento, que além desse trabalho que está sendo gerado, né, cada semana gerando uma partezinha, tem outras atividades que também são desenvolvidas a cada semana. Então, tem que ficar atento, né, só o trabalho final tem essas outras atividades. Algumas atividades individuais. A gente não focou tanto, né, pra poder, vocês terem um aproveitamento maior, mas a gente tem algumas atividades individuais também. Aí, é só vocês estarem checando na agenda da disciplina e prestando bastante atenção ao que está sendo pedido em cada semana e a data final de entrega de cada atividade. Ao final, vocês vão apresentar esses trabalhos para todas, para as duas turmas e aí, nesse momento, cada professor da disciplina específica vai estar avaliando os objetivos que eram esperados para a sua disciplina. Então, nós teremos mais um encontro presencial, que sempre é bom, porque ajuda a gente a socializar os nossos trabalhos, a socializar, a criar um elo maior de vocês com a gente, né, com a equipe do curso. E entre eles mesmos. É, né? Exatamente. Outra coisa interessante também, esses resultados que vocês forem gerando, né, com os resultados do projeto, vocês estarem publicando lá no blog, que vocês já vinham construindo desde a disciplina de cibercultura. Sim, e importante também que, agora com essas duas disciplinas, vai acontecer, vai conseguir ocorrer um trabalho mais interdisciplinar. Né, então, lá na disciplina de projetos de organizagem, eles também vão fazer menção a alguns dos arquefatos que vocês vão estar gerando na disciplina de software educacional. Então, a gente consegue ter uma interdisciplinaridade maior. Bom, nós esperamos que essa disciplina venha a contribuir cada vez mais com o fazer pedagógico de vocês na sua sala de aula e aguardamos vocês, então, na apresentação do projeto final. Sucesso! Sucesso! Sucesso!